Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu venho trazendo essa linda, essa floração, dessa epidêndron para vocês e quero passar meu modo de cultivo. Gente, eu tenho poucas epidêndrons aqui, confesso que eu tentei cultivá-las na terra, mas não consegui, até perdi algumas. Hoje eu vou mostrar para vocês como está plantada essa e uma outra também aqui que está com haste floral já, quero passar meu modo de cultivo para vocês. Mas antes, para alegrar os olhos de vocês, gente, tenho muito orgulho aqui das nossas meninas, eu costumo dizer nossas meninas, de mostrar para vocês o meu orquidário. Olha, gente, como ele está bonito, estou esperando o meu amigo Márcio vir aqui para fazer meu puxadinho, mas o Márcio está apurado de serviço, pediu para eu esperar ele, que logo ele vem. Gente, estou tão ansiosa, vocês nem sabem. Gente, eu quero mostrar também aqui, aproveitar o vídeo de hoje, dessa tarde, que eu quero mostrar muita beleza para vocês. Eu faço aqui uma floresta. Gente, essa planta aqui, eu não sei o nome dela, se alguém souber, me fala, por favor, aí nos comentários. Essa planta estava lá no quintal do meu pai, do meu falecido pai. Eu trouxe uma muda, gente, ela pegou a coisa mais linda. Deixa eu virar aqui o celular, porque eu quero mostrar a floração linda para vocês, tá? A minha oncidium, chuva de ouro. Ai, gente, desculpa o balançar do celular. Olha que linda, gente, já abriu toda. Aqui eu fiz uma paredinha com oncidiums, tá? Tem até o ceboleta aqui, que está com muitos botões. Depois eu vou fazer um vídeo bem especial dele para vocês também. Mas está bem bonitinho esse cantinho aqui também, do lado de trás do orquidário. Olha que gracinha que está, gente. O dia está lindo hoje, glória a Deus, né? Coisa mais linda. Esse aqui, gente, é o dendróbion varsele. Algumas pessoas me perguntaram dessa orquídea. Aqui é um dendróbion aí, bem difícil de achar. Eu comprei no Orquidiomania, na época que eu comprei. Essa planta é linda. A flor dele é branca, muito bonita. Gente, mas vamos então aí falar dessa floração, como eu estou cultivando meu epidêndrium lindo que floriu. Aliás, está precisando de um replante, né, gente? Por quê? Gente, cultivo ele nessa madeirinha aqui. Isso aqui, gente, essa madeira aqui é pauzinho de café, tá bom? Essa madeira não é muito durável, mas é uma madeira que as raízes gostam muito. Elas enraizam rapidamente nessa madeira. E essa planta está bem aqui na parte de baixo. Olha o tamanho. Ela costuma ter a haste floral bem comprida, né? Bem grande. Olha lá onde está a flor. Gente, ela fica aqui do lado de fora do orquidário. Ela recebe a luz direta, tá? Percebam que o sombrite, ó, é lá dentro do orquidário. Então, ela fica aqui na parte de fora. O sol que bate aqui nesse local é o sol da manhã, até umas 11h30, mais ou menos. E lá, do outro lado do orquidário, é que bate o sol da tarde, o sol mais forte. Então, ela está a sol pleno. Tem alguns oncidiums também do lado de cima dessa madeirinha. Gente, mas está linda, ó. Está super enraizada. Olha lá as raízes dela. E eu cultivo assim, gente. Fixada na madeira. Regando ela diariamente, tá? Rego ela todos os dias. E na terra, em vaso, gente. Eu não tive sucesso com epidêndria. Eu quero mostrar para vocês uma outra mudinha que eu coloquei aqui, ó. Bem no tronco dessa planta aqui, que eu não sei o nome. Mas eu tenho muito amor nela. Porque era do meu pai, né? Uma mudinha que eu peguei lá do quintal da casa da minha mãe. Gente, olha aqui onde está a outra mudinha de epidêndrio que eu coloquei, tá? Amarrei ela aqui, ó. No tronquinho dessa planta. E olha aqui, ó. Já a hastezinha floral também. Se eu não me engano, é a mesma daquela ali. É uma mudinha. E o que eu vou fazer, gente? Com essa aqui, que está saindo lá da madeirinha. Do pauzinho de café. Gente, eu vou colocar aqui também, nesse mesmo tronco. Por quê? Porque assim, gente, ela não vai ter muita mudança de luz, né? De cultivo. Também eu vou fazer rega diária. E é igual essa aqui. Então, vai ficar bonito. Eu acho que vai ficar bem bonitinho esse tronco aqui. Cheio de epidêndrio. Porque essas folhas de baixo aqui dessa planta, ela descarta, tá, gente? Com o tempo, ela vai caindo as folhas. Ó, ela seca e cai. E vai saindo novas folhas aí na parte de cima. É vermelha, bem bonita essa planta. Mas, infelizmente, eu não sei o nome dela para passar para vocês. Então, gente, essa epidêndrio aqui, eu cultivo aí praticamente igual os dendróbios, tá? Sol pleno, rega diária, adubação semanal. E olha, gente, que coisa mais linda. Essa menina aqui eu lembro bem que foi o Sr. Paulo que me deu um vasinho aí de mudinha dela. Ficou muito bonitinha. Já mandei foto para ele ver. Coisinha mais linda. Plantinha fácil cultivo, gente. Mas, no vaso, infelizmente, eu não consegui. Tá bom? Fica a dica aí para vocês do videozinho da tarde. Espero ter alegrado vocês, né? A tarde de vocês com essas lindas aqui. Meu orquitário está bem florido. Graças a Deus. Deixo meu carinho, deixo meu afeto a cada um de vocês. E até mais tarde, gente. Até as 8 horas. Hoje o nosso vídeo é de replante de falenopsis com dicas super especiais. Até as 8 horas da noite, gente. Tchau, tchau.